Música Caros alunos, esta é nossa videoaula de revisão para a segunda prova presencial de Literatura Brasileira 1. A prova valerá 30 pontos divididos em 6 questões, 3 perguntas discursivas no valor de 5 pontos cada e 3 questões objetivas, também no valor de 5 pontos cada. A matéria abordada nessa avaliação compreende aquilo que estudamos na semana 6, 7 e 8 do curso. Os temas da prova são o arcadismo e o romantismo, pelo viés do contexto histórico de surgimento, por sua relação com a cultura e a sociedade brasileiras, principais autores e obras, além, é claro, das características gerais e particulares de cada uma dessas duas estéticas. Da mesma forma como fiz na videoaula de revisão para a primeira prova presencial, vou apresentar sequencialmente cada tópico, subdividi-lo em outros temas e subtópicos e discutir elementos fundamentais, muitos deles cobrados em prova. A orientação de estudos continua a mesma. Reveja o vídeo quantas vezes for preciso. Se possível, reveja todos os vídeos e materiais lançados nas semanas 6, 7 e 8 do curso. Também é válido tomar nota, fazer um resumo de tudo o que vou explicar. Depois, tente você mesmo definir, comentar ou exemplificar os tópicos anotados. Caso você tenha dúvida ou dificuldade de compreender qualquer tema lançado aqui, entre em contato com o seu tutor. Use os chats semanais e o fórum de dúvidas da semana para a tampa. Vamos lá? O arcadismo, também conhecido como setecentismo ou neoclassicismo, é um movimento que compreende a produção literária brasileira na segunda metade do século XVIII. O nome faz referência à Arcádia, região do sul da Grécia, que por sua vez foi nomeada em referência ao semideus Arcas, filho de Zeus e Calixto. Já no título do movimento, observamos a força que as referências mitológicas gregas têm nesta escola literária. Quando ler os poemas Árcades, reconheça a presença constante de deuses, semideuses e divindades, em detrimento a referências da religiosidade católica cristã, como era no Barroco. Profundas mudanças no contexto histórico mundial caracterizam o período, tais como a ascensão do iluminismo, o progresso e as ciências. Na América do Norte, ocorre a independência dos Estados Unidos, em 1776, abrindo caminho para vários movimentos de independência ao longo de toda a América, como foi o caso do Brasil, que presenciou inúmeras revoluções e inconfidências até a chegada da família real em 1808. O movimento tem características reformistas, pois seu intuito era o de dar novos ares às artes e ao ensino, aos hábitos e atitudes da época. Isso, pois a aristocracia em declínio viu sua riqueza esvair-se e dar lugar a uma nova organização econômica, liderada pelo pensamento burguês. Segundo o crítico Alfredo Bose, em seu livro História Concisa da Literatura Brasileira, houve dois movimentos do arcadismo no Brasil. O poético, que representou o retorno à tradição clássica com a utilização dos seus modelos, a valorização da natureza e da mitologia. E o ideológico, que influenciado pela filosofia presente no iluminismo, traduz a crítica burguesa culta aos abusos da nobreza e do clero. Seus principais autores são Cláudio Manuel da Costa, Tomás Antônio Gonzaga, Basílio da Gama e Santa Rita Durão. No Brasil, o ano convencionado para o início do arcadismo é 1768, quando houve a publicação de obras do poeta Cláudio Manuel da Costa. As principais características dessa estética literária são a inspiração nos modelos clássicos greco-latinos e renascentistas, a influência da filosofia francesa, a mitologia pagã como elemento estético, o bom selvagem, expressão do filósofo Jean-Jacques Rousseau, que denota a pureza dos nativos na terra, fazendo menção à natureza e à busca pela vida simples, bucólica e pastoril, a tensão entre o burguês culto da cidade contra a aristocracia, o pastoralismo com poetas simples e humildes, o bucolismo, que representa a busca pelos valores da natureza, o nativismo com suas referências à terra e ao mundo natural, o tom confessional, o estado de espírito de espontaneidade dos sentimentos e a exaltação da pureza, da ingenuidade e da beleza. O uso de expressões em latim era comum no neoclassicismo. Elas estavam associadas ao estilo de vida simples e bucólico. Conheça algumas delas. Inutile a truncate, ou cortar o inútil, faz referência aos excessos cometidos pelas obras do barroco. No arcadismo, os poetas primavam pela simplicidade. Fugere urbem, fugir da cidade, do escritor clássico Horácio. Locus amenos, lugar ameno, que representa um refúgio ameno em detrimento dos centros urbanos monárquicos. Carpe diem, aproveita o dia, que é quando o pastor, ciente da efemeridade do tempo, convida sua amada a aproveitar o momento presente. Cabe ressaltar, no entanto, que os membros da Arcádia eram todos burgueses e habitantes dos centros urbanos. Por isso, a eles é atribuído um fingimento poético, isto é, a simulação de sentimentos fictícios. Sendo assim, quem escreve a poesia não tem um eu lírico, a voz do poema correspondente, com a mesma realidade e o mesmo modo de vida. Alguns elementos e características podem ser parecidos, mas não há essa obrigatoriedade. O arcadismo brasileiro não teve uma produção poética quantitativa e sim qualitativa. As poucas obras realizadas são fortes, chegando mesmo a ser sucesso de público no Brasil e em Portugal. É o caso de Marília de Dirceu de Tomás Antônio Gonzaga. No arcadismo, a repetição de um molde é fundamental, o que faz com que as poesias de autores brasileiros e estrangeiros se assemelhem muito. Mesmo sendo repleta de convenções, a nossa literatura árcade pode trazer traços ou particularidades. Ao estudar Marília de Dirceu, veja em que pontos podemos associar a obra ao contexto brasileiro. Por exemplo, leve em conta a Inconfidência Mineira e a personagem real Maria Doroteia de Seixas. Contamos com um vídeo sobre o assunto. Na apostila, você encontrará mais informações na seção 2 da unidade 3. Seguimos nossa revisão falando um pouco sobre o romantismo. Movimento amplo que engloba a filosofia, a política, as ciências e as artes, culminando em uma nova mentalidade para o homem ocidental a partir da segunda metade do século XVIII. O romantismo é a apoteose da emoção, do sentimentalismo e da subjetividade. Dito de outra forma, o romantismo é a negação da razão, da objetividade e do cientificismo. É a valorização das experiências emocionais de um homem religioso, místico, melancólico, apaixonado e sonhador. Esse olhar cheio de sentimento direciona-se para duas vertentes, uma micro e outra macro histórica. A primeira diz respeito ao particular, ao pessoal e individual. Os artistas românticos falam de si, descrevem sua vida, seus anseios, seus medos, suas dores e emoções. Em tom confessional, narram seu passado e presente, expõem o que pensam, ou melhor, o que tem na alma e no coração. O olhar macro, em contrapartida, fala de um povo, de um país, de uma fraternidade que une milhares e milhões. Trata-se da narração de um passado e um presente coletivos, da descrição das histórias, emoções, dores e anseios de compatriotas. No Brasil, o romantismo é a primeira escola literária ocorrida no país independente. Essa concomitância entre literatura romântica e Brasil tornado nação foi muito positiva no campo artístico, pois associamos nosso momento político aos preceitos estéticos românticos de valorização dos símbolos nacionais. As obras feitas aqui no 800 reafirmam e enaltecem nosso passado indígena, nosso folclore, nossa natureza exuberante e tropical, nosso povo miscigenado, nossa religiosidade e língua herdadas do colonizador português. A primeira geração romântica, geração das primeiras obras escritas por poetas e demais escritores românticos brasileiros, é a que mais e melhor se ocupa da descrição do nacional. Inegavelmente, Gonçalves Dias é o grande nome da poesia romântica de primeira fase. Vamos escolher uma das poesias do autor que constam na apostila para exemplificar sua força poética no romantismo nacional. Observe a análise e a utilize como referência na hora de comentar outros textos em avaliação. Vamos falar sobre O Canto do Piaga, página 87 do livro. Em O Canto do Piaga, temos o tema indianista já manifesto no título da obra. Piaga significa pajé ou líder religioso indígena. O Canto do Piaga é uma mistura de revelação, clamor e mesmo uma oração. Dividido em três partes, o conjunto poético fala sobre a aparição em sonhos do monstro Ayangá, uma serpente capaz de arruinar toda a tribo. O oportunista, Ayangá ronda o pajé, que sente sua presença mesmo dormindo. O primeiro canto dá conta de descrever o fantasma maligno em forma de cobra. Os adjetivos usados mostram quão temível é a aparição. Através de repetições do quarto verso, o pajé reafirma a necessidade de dar ouvidos aos cantos, de se acreditar na premonição. Em seguida, no segundo canto, a serpente fala ao pajé, questionando o sono do vidente. Como o pajé pode dormir se a natureza dá tantos sinais da presença do mal? Como ele consegue descansar com a presença de Ayangá e a ausência dos guerreiros? Na terceira parte, surge o motivo da presença do mal na tribo. O que Ayangá quer é, citando os versos da quinta estrofe do terceiro canto, matar nossos bravos guerreiros, roubar-vos a filha, a mulher. O conjunto poético finaliza dizendo do futuro da tribo, após a aparição do mal. As quatro últimas estrofes falam o que espera pela tribo. Ruína, escravidão, desgraça, tentativa desesperada de fuga, asilo no sertão e dizimação da massa tupi. Note como a obra, apesar de ser escrita através de versos, tem forte tom narrativo, como conta uma história de forma épica, ou seja, como aborda a saga de um povo a partir de elementos mitológicos, divindades, seres sobrenaturais. Dessa forma, associamos o canto gonsalvino ao romantismo pelo tema indígena, pela abordagem épica e pelo tom textual carregado de emoção, religiosidade e simbologias. Vemos os índios descritos com bravura, com espírito de luta e, ao mesmo tempo, acometidos por desgraças de ordem sobrenatural, que fogem ao poder humano. Nessa perspectiva fatalista, a nação indígena só sucumbiu ao mal ou à dominação portuguesa por um desígnio divino. Deus quis assim e coube aos índios aceitar sua dizimação. Talvez por isso, em O Canto do Piaga e ainda em mais obras românticas, os índios mais velhos e mais sábios conseguem dormir ou aceitar, sem maiores questionamentos, a presença inevitável do mal. Importante destacar que, na visão romântica, o índio é idealizado, isto é, é um ser belo por dentro e por fora. Nos textos, coragem, bravura, respeito, lealdade, força, são palavras comumente associadas aos índios. Cria-se, assim, um mito de origem nobre ao povo brasileiro. Mesmo distante da civilização, o selvagem é digno por suas qualidades. Sua nobreza é de sentimentos e não de sangue. Estruturalmente, o Canto do Piaga é composto por quartetos, em sua grande maioria, eneassílabos, que são nove sílabas poéticas. As rimas são alternadas, sempre coincidindo as rimas dos versos pares de cada estrofe. Romanticamente, o uso do eneassílabo mostra a liberdade de escolha do poema pelo ritmo, uma vez que os versos de nove sílabas poéticas não têm uma tradição poética tão forte como, por exemplo, os decassílabos. Também a liberdade, no fato de um ou outro verso do poema fugir à métrica geral de nove versos. Na prosa, José de Alencar é o grande escritor da primeira geração romântica. O estilo límpido, as histórias empolgantes, cheias de emoção, a narrativa fluida que corre para um clímax arrebatador, além de personagens centrais fortes e apaixonadas, fizeram dos textos de Alencar sucesso de público à época de sua publicação. Alencar criou romances a partir de três eixos temáticos. Histórico indionista, urbano e regionalista. Note que a diferença básica entre os romances está no ambiente das histórias. Os romances urbanos retratam a sociedade carioca e paulista. Os cenários são os centros urbanos e as cidades de refúgio, vilas praianas e serranas. Os personagens são típicos burgueses ou aristocratas, jovens endierados questionadores das convenções sociais. Os romances regionalistas mostram o Brasil interiorano, nem centro urbano, nem mata fechada. Apresentam recônditos do sul, sudeste e noroeste. Mostram as outras paisagens do país, rios, pastagens, cachoeiras e o modus vivendi do sertanejo, do tropeiro, do pastor. Os romances histórico-indionistas passam-se cercados pela natureza tropical. Os personagens são índios e portugueses em seus primeiros contatos no Brasil recém-descoberto. Suas obras Iracema e o Guarani são exemplos do romance histórico-indionista. Estude com atenção o trecho da segunda obra, bem como a crítica e análise compreendida entre as páginas 126 e 132 da nossa apostila. O Guarani terá especial destaque nos temas da segunda prova de Literatura Brasileira I. Procure ler a obra pela perspectiva de um projeto de literatura nacional. O tema indianista nacionalista é próprio da primeira geração romântica. Já na segunda geração romântica, a literatura volta-se para a subjetividade e para a introspecção do eu lírico. Cheguei a falar sobre isso quando apontei o foco micro-histórico. Na segunda fase, os textos versam não mais sobre o sentimento de um povo, de uma nação, mas sim sobre o sentimento individual de um eu que sofre, sente, pensa isoladamente, ilhado quase sempre na noite e na solidão. Álvares de Azevedo é o grande escritor nacional dessa segunda geração. Leia suas poesias presentes em nossa apostila. Veja como os sentimentos de medo, saudade, tédio, remorso, angústia, sofrimento e dor estão presentes em seus textos. Como o eu lírico está mergulhado em sonho, em fantasia, como ele está mais ligado ao plano do irreal que ao plano do real. Não é possível identificar o país, a época, a situação econômica geral do Brasil. Não se vê luta de classes nem qualquer tema ligado à práxis social. O passado e o presente descritos são os vividos individualmente. O mundo poético se resume ao mundo interior do eu lírico. Não à toa, são constantes os pronomes eu, meu, as palavras sozinho, solidão, silêncio e os verbos conjugados em primeira pessoa. Outra mudança está no cenário. A natureza colorida e exuberante dá lugar ao quarto. A luz do sol é trocada pela luz das velas e lamparinas. As matas dão lugar às apertadas salas de estudo e às sombrias tavernas. Tudo parece convergir para um ambiente cheio de vícios e perversão. Assista, leia o trecho de noite na taverna proposto e reconheça tais caracteres. Também leia na apostila os poemas da unidade 4, sessão 4. Reconheça neles os seguintes elementos. Pessimismo, fuga da realidade através do sonho, das drogas e da morte, egocentrismo, elementos sobrenaturais, imaginação e descrições fantasiosas. Por fim, tem-se o romantismo da terceira fase. Das três gerações, esta última é a que mais encontra-se próxima da realidade local. Ao abordar temas ligados à escravidão, autores como Castro Alves e Bernardo Guimarães fizeram a ponte entre a literatura e alguns dos problemas da sociedade do 800. O interesse pelo tema escravidão nasce da mentalidade liberal dos poetas da segunda metade do século XIX, antenados com as ideias de liberdade europeias. Devido à diminuição do escapismo, do idealismo e do egocentrismo, é possível mesmo tratar a terceira geração romântica como um período de transição que culminaria no realismo literário. Mas é importante salientar que, assim como as demais fases românticas, o condoreirismo é carregado de emoção e sentimentalismo. Outras constantes românticas, como a religiosidade, o espírito passional e o excesso subjetivo, ainda se mantêm nesta última geração. Observe tais pontos como os vídeos românticos propostos no curso. Assim, terminamos nossa revisão para a segunda prova presencial de Literatura Brasileira I. Se alguma palavra ou termo dito aqui oferecer dificuldade, entre em contato com o seu tutor. Desejo a todos sucesso na avaliação!